Olá pessoal, vamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Nanda Crochis. Se você não é inscrito já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. Hoje a gente não vai ter aulinha não, eu vim aqui mostrar para vocês o que eu fiz com as sobras da linha, com aquele vídeo do coração que eu fiz, foi o vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula desse coração que a gente fez aqui, desse square. É que eu fiz um tapete que ficou tão bonito que eu tive vontade de vir mostrar para vocês como que eu fiz, ficou bem colorido, acabei com os restinhos, aí eu vou dar só uma explicaçãozinha aqui, tá? E mostrar para vocês o tamanho que ele ficou. Gente, olha só que lindeza de tapete, olha como que ele ficou bonito, aquele squarezinho de coração foi até esse aqui, ó, que a gente fez na aulinha, aí eu peguei todos os restinhos que eu tinha para a gente acabar com aquelas sobras de barbante e lucrar com isso ainda, né? Aí eu coloquei um viradinho para baixo, um para cima, para ele não ter um lado certo. Ó, esse tapetinho com seis square, ele ficou, olha aqui, ó, com 79 centímetros, porque o meu ponto é bem grandão, o squarezinho, só ele, ó, só o square, ele tem aqui, ó, 23 centímetro de largura, agora aqui, ó, o comprimento, né? Que o coraçãozinho tá deitado aqui, ó. Ah, ele tá meio que certinho aqui, ó, 23 por 23, quase 24 de comprimento, é um tiquitinho só, é, maior de comprimento, coisa de um centímetro. Gente, olha só, eu fiz os seis square, aí eu peguei e na hora de juntar um com o outro, eu fui alinhavando, como a gente fez ele com as pontinhas arredondadinhas, eu não juntei tudo aqui para não ficar ensacadinho, né? Aí o que eu fiz? Eu fui pregando assim, ó, aqui é só ir alinhavando um ladinho com o outro, contando os pontos certinho, aí eu fui fazendo de todos os lados, assim, ó, olha que lindo que ele ficou, aí o bico, eu passei uma carreirinha só, é, fazendo ponto alto, dando intervalo de uma correntinha e depois fazendo picôzinho, ó, picô em todos os pontinhos, aí eu fiz quatro correntinhas e fiz o nosso ponto picô. E olha que bico mais lindo que ficou, nem parece que é o picô, né? Porque fez bem pertinho um do outro. Gente, mas ficou muito lindo, isso daqui é uma maneira da gente acabar com as sobras e lucrar com isso ainda, porque o tapete ficou grande, ficou bem legal, viu? E eu acabei com todas as sobrinhas. Eu marquei aqui para vocês o tamanho e não marquei a largura, né? Ó, de largura, ele ficou com 56 centímetros. Então, ele ficou com 56 por 78, foi isso que a gente viu? Ele ficou bem grandão. E fora que a gente consegue lucrar e não fica com um monte de sobra, é, ó, é isso mesmo, ó, 56 por 78. Fica um tapete de um tamanho bem bom e é bem diferente, né? Olha que coisa mais linda que ficou. Ah, gente, hoje não foi uma aulinha não, mas é porque eu achei o tapete tão lindo que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou deixar a videoaula desse coração aqui na descrição do vídeo. É, eu espero que vocês tenham se inspirado para fazer também. Ó, lá na minha porta tem um de square também, ó. Só que esse eu fiz quadradinho. Até tem aqui também, ó. É tudo restinho de linha que vai sobrando, aí eu vou fazendo os quadradinhos e vou juntando e fica esses tapetes coloridos, que eu amo, né? Falou de colorida comigo mesmo. Ah, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi só para mostrar para vocês mesmo, mas amanhã mesmo a gente já tem videoaula no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.